O teu chão piso pela manhã Levo suspiro em meu despertar Ao longe alcanço o verde do campo Num simples olhar E seguindo o caminho Saúdo o vizinho Na rua um destino Espero encontrar Aqui há sempre alguém Que nos vem abraçar Nas verandas eu presto atenção Portões e fachadas são inspiração A arte é nova São traços de história Preciso cuidar Na escola a criança Nos traz a lembrança Que o tempo é herança E é bom recordar O Nobel do homem Que o povo se deve orgulhar És vila cidade Eu posso dizer És tudo o que peço Para ter como lar És terra que acolhe Quem te quer viver Nos braços da ria Que corre para o mar És fauna És flora Que vejo crescer És gaça Que voa Que paira no ar É a cegonha Que tem o seu ninho Para sempre voltar És teatro de sonho És palco de risos Sinceros sorrisos Ninguém leva mal És gente que brilha E transporta a magia Se entrega a folia Em teu carnaval E a noite me acalma O dia vivido Me faz entender Onde estou És a cidade Que eu amo A quem devo Que sou Teus desteiros São laços canais Percorro e avisto Os teus arrozais Embarco a bateira Navego à ribeira E seus caniçais Esqueço a tristeza Pedalo a certeza Vivo à natureza E as coisas Manais Esta reja É tudo isso E também Muito mais És vila Cidade Eu posso dizer És tudo O que peço Para ter Como lar És terra Que acolhe Quem te quer viver Nos braços Da ria Que corre Para o mar És fauna E és flora Que vejo Crescer És gaça Que voa Que peira No ar És cegonha Que tem o seu ninho Para sempre voltar És teatro De sonho És palco De risos Sinceros sorrisos Ninguém leva mal É gente É gente que brilha E transporta Como lar Como lar Como lar És terra É gente que acolhe Ninguém leva mal É gente que brilha E transporta E transporta a magia Se entrega a folia Em teu carnaval E a noite E a noite me acalma A quem devo que sou A quem devo que sou É gente que brilha E a noite me acalma E a noite me acalma E a noite me acalma